Neste domingo, 15 de setembro, nós estamos aqui no Sítio Barrocão, na Feira da Galinha. Estamos aqui com o idealizador. Eu queria que você me dissesse como é que começou isso, como é que surgiu essa ideia e como é que está esse projeto. Bom dia para todos que estão acompanhando nesse momento. A Feira da Galinha do Sítio Barrocão é realizada uma vez por mês, mas o criatório fica aberto para a visitação, desde que as pessoas agendem para a compra de aves e também para iniciar a sua criação. Hoje o criatório São Joaquim recebe assistência do Senar. Como vocês podem ver, temos os galpões onde cria as aves para a venda desde o nascimento até o berçário, em diversas etapas da criação. Hoje o criatório São Joaquim está realizando a Feira da Galinha, neste dia 15 de setembro. Temos pessoas de diversas cidades do Vale do Pinhancó participando, pessoas de outros estados também que vêm conhecer esse projeto na criação só galinha de capoeira. Mas também aqui tem outras raças, porque a feira exige assim, o criador quer ver outras opções também. Então nós criamos o pato, o peru, o ganso, o patola, o garnizé, aves ornamentais também, venda de ovos, enfim. Tudo para a sua criação, desde ração, você encontra também no criatório São Joaquim. Como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu há três anos atrás, quando eu já criava sem ter um criatório, né? Mas depois a gente se organizou, a nossa família, e nós criamos e colocamos o nome criatório São Joaquim. Especialmente a ideia da feira, como é que surgiu? A feira surgiu porque a gente não tinha um dia certo para abrir e ter as vendas. As pessoas queriam um dia certo. Então com a feira a gente vende comida, a gente atrai criadores para conhecer, né? E enfim, é um dia só para acontecer as vendas das aves. E aí vem compradores de toda a região? Sim, de toda a região. Hoje nós recebemos pessoas aqui de Afogado da Engazeira, no Pernambuco, né? Pessoas de diversas cidades, Nova Olinda, Santana dos Garrotes, Conceição, estão participando da feira da galinha. E a tendência é esse projeto se ampliar? Sim, a tendência é se ampliar. Nós temos a assistência de junho, que ele está aqui também, junho do Senar, está aqui no Criatório São Joaquim, a cada feira. E também uma vez por mês ele vem, dá assistência a um técnico que trabalha para o desenvolvimento e criação. Quais são as vantagens de se criar a galinha de capoeira? A famosa galinha de capoeira, que inclusive é uma espécie que já está aqui há muito tempo, né? Aqui nos sertões. A galinha de capoeira, eu acho mais vantagem criá-la, né? Por conta, você pode criá-la solta, não a galinha que você vai criá-la confinada, né? Enfim, o valor do ovo é diferente. O valor da galinha, o sabor da carne, a coloração, a venda também dos pintos de galinha de capoeira é muito mais procurado. Hoje o setor de incubação do Criatório São Joaquim gera em média 900 ovos por mês, produzindo tudo aqui dentro do Criatório de Galinha de Capoeira.